Vou trazer agora aqui uma novidade, Varginha vai ganhar um centro de educação em tempo integral, perto do aeroporto aqui na cidade. Olha só que maravilha, o local deve atender 540 crianças, distribuídas pela manhã e também à tarde. Serão alunos do ensino fundamental de 6 a 14 anos. Lá eles terão almoço, lanche e várias atividades. As crianças estudam regularmente nas escolas e depois serão levadas para o local, no horário inverso. A previsão é que as aulas no centro tenham início no ano que vem. O Maicon Adão foi até lá para conhecer esse espaço. Vamos ver na reportagem deste Exemplo Mais. Balança aí! O Samuel tem 9 anos e frequenta o Centro de Artes e Esportes Unificados, uma extensão da Escola São José. Eu acho muito bom, porque as professoras e os professores também são ótimos professores. E o que você acha das atividades que você faz lá? O que você gosta de fazer? As atividades são muito legais e as coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de jogar bola, eu acho muito de fazer artes e dança. Além de atividades complementares, o centro oferece outros benefícios. Lá tem a oficina de karatê, de dança, tem a oficina de músicas, né? E a gente serve, sim, alimentação, café e almoço, para os dois períodos, tá? Tanto matutino como vespertino. Nós procuramos desenvolver a criança em todas as suas dimensões, né? Então, físicas, intelectuais, emocionais. E a gente nota que as crianças hoje são muito carentes de um abraço, de uma palavra. Então, nas nossas oficinas de teatro, a gente trabalha muito isso, né? A questão da afetividade, da fala, da criatividade. A Patrícia é a mãe do Samuel. Ela que trabalha como empregada doméstica, fica tranquila em saber que o filho tem ocupação em período integral. Nós que somos mães, né? Precisamos sair cedo para trabalhar. E muitas vezes a gente encontra dificuldade, né? Com quem é que vai ficar os nossos filhos, quem é que vai levar para a escola, né? Essa preocupação toda. Então, é muito difícil. Aí, quando veio o projeto, nossa, foi um alento para nós. Porque eu falo por mim, né? Tenho os dois meninos e eles estudam lá no projeto. E estudam a tarde lá no São José. Então, aí, eu posso deixá-los lá, né? Em segurança e saber também que eles estão aprendendo coisas novas, né? Agora, os alunos da Rede Municipal de Ensino de Varginha vão ganhar mais uma opção. A Prefeitura adquiriu esse prédio perto do aeroporto, onde vai funcionar um centro de educação em tempo integral. O local deve atender 540 crianças. Serão alunos do ensino fundamental de 6 a 14 anos. Lá, eles terão almoço e um lanche, dentro da proposta do programa. Foi adquirido, né? No começo, primeiro semestre desse ano. Para que possamos executar aqui o programa do tempo integral. Que é uma proposição que está na nossa lei, nosso plano municipal de governo e plano municipal de educação. A meta 6 do plano, ela preconiza que essa modalidade da educação seja estendida. Então, o governo verde, Leonardo, sensível a essa causa e cumprindo com o seu dever de casa, né? Fez, realmente, a aquisição desse prédio para que possamos, então, a partir do ano que vem, executarmos aqui as aulas, né? As atividades complementares do tempo integral. Vai funcionar assim. As crianças estudam regularmente nas escolas. E depois serão levadas para o centro, no horário inverso, para as atividades complementares. A seleção será feita pelas próprias escolas. A educação do tempo integral, ela é uma extensão da carga horária, né? No mínimo, sete horas de atividades. Mas nós teremos para além de sete horas. E os alunos, eles permanecerão no tempo regular na escola de origem. E serão transportados no contraturno para cá, para esse espaço maravilhoso, para esse prédio totalmente adaptado, para que possamos realmente atender as atividades, né? Curriculares, extracurriculares, com atividades com diversas modalidades. No centro de educação, os estudantes vão ter acesso a várias atividades. E para oferecer os serviços, foi feito um chamamento, onde uma OSC, Organização da Sociedade Civil, vai gerenciar o processo de contratação dos instrutores. A Prefeitura de Varginha criou uma lei, né? Que é o Serviço de Educação em Tempo Integral, o SET, no ano passado. E com essa lei, ela teve a possibilidade de abrir um edital para chamamento público. Então, fez o edital de chamamento público para as organizações da sociedade civil que quisessem se inscrever. E aí foi feito todo o processo, né? Então, nós temos agora uma OSC que foi a que se inscreveu e que atendeu todos os requisitos. Então, a Prefeitura agora celebrou um termo de colaboração com essa OSC e ela vai contratar os oficineiros para trabalharem aqui, que são os monitores, né? A previsão é que as atividades tenham início ano que vem. Com certeza, lugares de aluno é na escola. E principalmente o Brasil, né? Nós ainda estamos aí com essa meta a ser alcançada. Nós somos um dos países que menos tem tempo integral e que temos menos cargo horário dentro das escolas. Então, a intenção realmente é que possamos trazer esses estudantes para que eles possam desenvolver as suas habilidades na integridade, né? Aqui eles terão acesso a aulas de música, musicalização, dança, esportes, natação, futebol, vôlei, handball, judô, capoeira. Eles terão também artes cênicas, artes plásticas, robótica, educação ambiental, apoio pedagógico em língua portuguesa e matemática, várias outras oficinas que eles irão participar durante o dia. Muito bem! Que belezura! Parabéns à administração Verde e Leonardo, mais uma vez, nesse centro de educação legal. Michel Miac, ali é onde era o Campus 2 do UNES, não é? Olha lá, na subida ali, perto do aeroporto. Antes do aeroporto. Aquele antigo, sabe o que me chamava ali, Michel Miac? Arte. Sabe o que era isso? Associação Recreativa Telemig. Você lembra que existia uma empresa? Não existe mais, chamada Telemig? Era ali, tem uma piscina maravilhosa ali, um campo maravilhoso. Já joguei bola nesse campo aí, Michel Miac? Já fiz dois gols lá perto da quebracateira, lá, ó. Antes de falar, parabéns aí, viu, Verde? Parabéns, Leonardo Siasso, vice-prefeito de Verginha. Todos vocês aí, 500 e tantas crianças vão poder participar. Está tudo remodelado, tudo bonitão, coisa mais linda. Parabéns. É assim que funciona. Parabéns, Leonardo Siasso, vice-prefeito de Verginha. Parabéns, Leonardo Siasso, vice-prefeito de Verginha. Parabéns, Leonardo Siasso, vice-prefeito de Verginha.